Olá, estamos de volta para mais uma aula de revisão. É isso mesmo, Amadinha. Então, nós já vamos aí para essa parte, para a gente poder fazer todas aquelas observações em relação à revisão da temática, ó, e ortografia. Ai, Amadinha, não fique com medo, não. Relaxem. Vamos lá. Vamos lá, Amado. Os verbos, agora você vai dominar, porque chegou a hora de olho na tela e vamos aí para a revisão da aula 41.2, ortografia parte 1. Verbo a verbo. Na indicação de tempo decorrido, existência, ocorrência ou acontecimento deve ficar na terceira pessoa do singular. Por quê, Amadinha? Porque ele é um verbo impessoal. E isso aí, lembra lá das orações com sujeito inexistente? Ou seja, oração sem sujeito lá. Então, quando o verbo haver, indicado tempo decorrido, existir, ocorrer ou acontecer, fica na terceira pessoa do singular. Olha aqui. Houve muitos acontecimentos naquele dia. Havia anos que nos encontrávamos. Houve bastante acidente. Então, no sentido de ocorrer, de existir e tempo decorrido, verbo na terceira pessoa do singular. Verbo existir. Existem lugares maravilhosos. Existe uma lenda sobre este lugar. O que está acontecendo aqui? Houve aflexão. Porque o verbo existir é um verbo regular. Ele vai concordar com o seu sujeito. Quem é o sujeito da primeira oração? Lugares maravilhosos existem. Olha só, fazendo a concordância. O sujeito está no plural. Então, o verbo vai fazer a concordância também em número. Uma lenda existe sobre este lugar. A mesma coisa. Tem apenas o núcleo. O sujeito está no singular. Então, o verbo vai fazer a concordância. No segundo quadrinho. Existe uma polêmica sobre este assunto. No outro. Existem várias polêmicas sobre este assunto. Então, existir faz a concordância com o seu sujeito em número e pessoa. O verbo por. O verbo por. O verbo por, preste atenção. Por que a gente está trabalhando aqui a questão da ortografia? Porque para diferenciar se é verbo ou se é preposição, você vai ter que acentuar o verbo por. Está certo? Por amor à profissão, decidiu não se aposentar. Este pôr aí é sem acento. Por que, amaldinha? Porque é preposição. Vou pôr os óculos para enxergar melhor. Aí, vou pôr, vou colocar os óculos. Então, você vai ter que marcar com o acento ciconflexo o verbo. Belezinha? Aqui eu tenho outra aqui, para trazer a questão de recordar a questão do verbo. Do verbo vir e do verbo ver. Ó, é errado. Presta atenção, ó. Quando a pessoa fala assim, ó. Quando ela vir, trataremos de tudo. O certo é, quando ela vier, ó, vier, trataremos de tudo. Outro exemplo. Fazemos os brigadeiros quando seu pai vir. O correto é, fazemos os brigadeiros quando seu pai vier. Então, olha só. Com o verbo vir, eu vou usar vier. Com o verbo ver, eu vou usar, olha só, vir. Tá bom? Sempre aí no futuro do subjuntivo. Na primeira e terceira pessoa. E aqui, encerrando a nossa revisão. Tá bom? De ortografia. Na oralidade, lembra lá do verbo haver? Ouve e ouve. Ele não ouve bem. Ele mal ouve seu pai. E aí, amadinho? É com H? Não ouve sem H. Você só vai saber pelo contexto. É claro que a questão de ouvir não terá o H. Houve um tempo em que as crianças brincavam na rua. Olha aí, verbo haver. Entendeu? Passou. Indicando o tempo decorrido. Belezinha? Haja com cautela. Tome atitude. A ação que você vai fazer, praticar. Se é ação com ou sem o H. É sem H, se for ação. Não tem. E se for no sentido de haver, de existir, vai ser sem ou melhor, com H. Olha só a professora fazendo a confusão aqui. Relaxa. Boa ação sem H. O verbo agir com H. Tá? Vamos embora agora. Encerrando a revisão. E vamos aguardá-los aonde? Ó, nas atividades. Para tirar essa dúvida. Agir sem H. A ver com H. Que tu fez a maior confusão. O aluno vai ficar assim. Como assim, amadinho? Nós vamos para o exercício. Que lá nós vamos tirar a prova dos nove. Exatamente. Até daqui a pouquinho. Chegou o grande momento do... Chegou a hora do Tirando Dúvidas. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A primeira atividade. Questão 1. Assinale a alternativa que não está de acordo com a norma culta. Olha só. Letra A. Não fique parado. Haja enquanto é tempo. B. Haja disposição para subir este morro. C. Espero que ele haja rapidamente. D. Haja paciência para suportar o trânsito. E. É preciso que ela haja com muita paciência. Beleza. Então vamos lá. Encontrando aí o nosso gabarito. Você pode correr para o abraço se você marcou o gabarito da letra B. Haja disposição para subir este morro. É. Esse aí. De o quê? De A. Então era necessário estar com um Hzinho. Beleza? E está dizendo o quê? Aquela que não está de acordo. Aquela que está incorreta. Questão 2. Considere as seguintes ocorrências do verbo haver e as afirmações que são feitas a seguir. 1. Há uma gama de conhecimentos. 2. Por isso, há leituras que quando terminam deixam saudades. 3. Há livros que dão vontade de morar dentro deles. 1. Em todas as ocorrências, a substituição pelo verbo existir exige flexão no plural. 2. Nas três situações, o verbo haver é impessoal. 3. Em 1, a substituição do verbo haver pelo existir não implica flexão de número. 3. Quais estão corretas? A. Apenas 1. B. Apenas 2. C. Apenas 1 e 2. D. Apenas 2 e 3. E. 1, 2 e 3. Analise com calma. E aí, o gabarito. Apenas 2 e 3 estão corretas. Vamos lá. A. 2 e 3. É assim que é. Nas três situações, o verbo haver é impessoal. Aquele que diga tempo decorrido, existência, ocorrência. 3. Em 1, a substituição do verbo haver pelo existir não implica flexão. Opa, eu acho que eu pulei. Em todas as ocorrências, a substituição pelo verbo existir exige flexão. Tá bom? Então, a questão aí é a 2 e a 3 que estão corretas. Questão 3. Em haverá milhões de pessoas com depressão. A alternativa em que a substituição da forma do verbo haver está gramaticalmente incorreta. Haverá milhões de pessoas com depressão. Letra A. Deverá haver. B. Poderá haver. C. Poderá existir. D. Existirão. E. Deverão existir. Analise aí, Amadinho. Ó. Gramaticalmente incorreta. Aquela que não se encaixe. A questão do verbo haver. Deverá haver. Deverá haver letra A. Tá ok, né, Amadinha? Tudo ok. Então, com isso aqui, tá ok. Poderá haver. Porque aí você tá usando aí o verbo auxiliar mais o verbo haver. O verbo auxiliar mais o verbo haver. Ó, no sentido de existir, então, não tem plural, então está correto. Vamos lá. A mesma coisa acontece aqui, ó. Existirão milhões de pessoas com depressão? Olha só, já troquei o verbo existir. Então, vai fazer a flexão. Ele é um verbo pessoal. Deverão existir? Ok, também. É uma locução verbal, mas você tá acompanhando o verbo existir. Então, vai fazer a flexão. Então, a alternativa que não está de acordo com a gramática é entre C. Por quê? Por quê, Amadinha? Por quê? Locução verbal. Quem que tá acompanhando, assim, o verbo auxiliar? O existir. Desculpa. Então, tem que fazer a flexão. Se eu tô com existir, vai ficar, deveria ficar, poderão existir. E não poderá existir. Só ficaria poderá se fosse com o verbo haver. Questão número 4. Assinale a alternativa em que não está de acordo com a norma culta. Vamos lá. Letra A. Eles têm viajado bastante. B. Paulo e João têm esperança de sucesso com o novo negócio. C. Ela tem que revisar a apresentação. D. Os adultos têm responsabilidade maiores do que as crianças. E. Meus irmãos têm que pedir desculpas por suas atitudes durante o jantar. Então, vamos lá. Você vai encontrar e marcar o X naquela alternativa que não está de acordo com a norma culta. Que não está obedecendo a regra. Vamos lá. Letra A. Vamos aqui. Eles têm viajado bastante. Eles, sujeito no plural, o verbo precisa concordar. Está ok aqui? Lembra da regra do verbo? O verbo está na terceira pessoa do plural. Então, tem que estar marcado com acento psicoflexo. Corretamente. B. Paulo e João, sujeito composto. Então, o verbo plural. Então, faz também a marcação do plural. Então, ok aqui também. Ela tem que revisar a apresentação. Ela é um sujeito simples, sujeito no singular. O verbo também concorda em gênero, número e grau. A flexão está ok. Os adultos têm responsabilidade maior do que as crianças. Os adultos, o sujeito, tem que concordar com o verbo também no plural. Está ok. E agora? Meus irmãos, meus irmãos, tem esse verbo, foi conjugado no singular. Está certo isso? Não. Não está de acordo com a norma culta. Beleza? Então, chegando aí ao gabarito, letra E. E assim, terminamos aí a correção dos exercícios em relação aí, é claro, a esse momento. Mas chegou a hora do... Se liga no Enem! Olha só! Vamos lá! Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas das frases. 1. Se nos afazerem um esforço conjunto, teremos um país sério. 2. O televisor ligado para te informares dos últimos acontecimentos. 3. Não havia programa que o povo após o último noticiário. Letra A. Propomos, mantenha, entretece. B. Propusermos, mantém, entretece. C. Propomos, mantém, entretece. D. Propomos, mantém, entretece. E. Propusermos, mantém, entretece. E aí, amadinhos, olha só! Vamos correr para o abraço, né, pura? Correndo, claro! Se nos propuséssemos a fazer... Aí vem, mantém o televisor ligado. Não havia programa que entretevesse. Pois é, o televisor sujeita e no singular. Vamos justificar direitinho, está aqui, para você, porque foi a letra E. Vai lá! A primeira oração. O verbo, né, deve ser conjugado no futuro do modo subjuntivo. Lembrou lá da regra? Portanto, olha aí, ó, o início da conjugação. Se nós propusermos. Na segunda oração, o verbo manter deve concordar com o pronome tu. Portanto, deve ser conjugado na segunda pessoa do plural. E na terceira oração, o verbo entreter deve ser conjugado no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Assim, concordando com o subjuntivo, assim, concordando com o substantivo, programa e com o tempo verbal determinado pela oração. Ok? Muito bem, justificado aí o nosso gabarito. Agora você sim vai conseguir observar o que aconteceu, né, Amadinha? Se não gabaritou, mas eu acho que é gabaritado. Com certeza. E agora convido você, Amadinhos, para o nosso clube de leitura com a nossa... O quê? Qual é a nossa dica? A marca de uma lágrima de Pedro Bandeira. Deixem o spoiler dessa obra para o nosso estudante. Olha só, Isabel é a personagem principal e vai o quê? Acaba escrevendo um lindo verso para ajudar o namoro de Rosana, sua melhor amiga, o Cristiano. Cristiano era quem? O seu amor era seu primo, mas era o seu grande amor. A morte da diretora, meu Deus, do amor... Epa, para tudo! Chega, 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 chega. Deixa o nosso estudante curtir a obra, né? E encontrar esse relacionamento, porque assim o nosso aluno está sendo preparado para ser esse leitor literário. Olha que legal! Caminhando já, primeiro ano, daqui a pouco, segundo e terceirão, com certeza vai dar show no Enem e em qualquer outro lugar. E aí, para encerrar, eu te convido já para fazer a leitura da mensagem. Vamos lá! Vamos juntos! Na voz da Amadinha. Que em cada poema exista um pouco dos seus braços, que em cada palavra exista uma paixão e que em cada pulsar, que meu doce coração sempre se dedique ao seu. É isso aí! E com essa mensagem, encerramos mais uma aula da melhor disciplina do mundo, que é o quê? Língua portuguesa! Valeu! Até a próxima!